Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje com um Babado Super Expresso pra vocês. E o canal Trilhando Outro Caminho publicou uma entrevista bombástica com a ex-paniquete e também musa de escola de samba Tânia Oliveira. A entrevista foi feita pela Cacau Colute. Nessa publicação, ela conta que descobriu que tinha um câncer em outubro de 2016 e que ela já estava ali com tudo acertado pra desfilar no carnaval, já que era o seu grande sonho ser rainha de uma bateria de escola de samba. Ela disse que não ia largar esse sonho e contra todas as recomendações médicas, desfilou no carnaval mesmo com a doença. Ela acabou se tratando depois que passou aí as festividades do carnaval e no fim acabou tudo bem. Ela conta que nem os seus parentes mais próximos sabiam detalhes da doença. Pra vocês conferirem toda a publicação, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. E nas suas redes sociais, a Ana Cardoso mostrou um pouco dos bastidores da sessão fotográfica do seu próximo livro. Ela conta que está se dedicando bastante pra esse novo projeto. E em parceria com a Beershop, a Kefra lançou a sua linha de bolsas. Ela mostrou o seu look nas redes sociais. Além disso, pra quem está com saudade do Que Responde, ela pediu perguntas no Twitter e também pro seu grupo de Que Lovers lá no Facebook. Vem vídeo de perguntas e respostas por aí. E no Stories, o Whindersson Lunes revelou mais um de seus talentos. Ele aparece tocando piano e ainda comenta como é difícil tocar o instrumento. Durante as publicações, ele canta algumas músicas religiosas e também hits no momento. Se você não viu essas publicações, corre lá no Instagram dele que algumas ainda estão disponíveis. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou dessas notícias de hoje. Esse foi um babado de última hora. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar.